A procura por seguros em Minas Gerais cresceu e Governador Valadares é uma das cidades do interior do estado que acompanha essa tendência. O segmento registrou um crescimento de quase 14% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Seja para veículos, imóveis ou até mesmo para si próprio, contratar um seguro está se tornando cada vez mais comum no Brasil. Só em Minas Gerais houve crescimento de 13,8% nas contratações em relação ao ano passado. Os dados são da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida. Para esta corretora, o crescimento reflete uma mudança de mentalidade da população. O perfil hoje é um perfil mais jovem, é um perfil pessoas, depois da pandemia, pessoas do mercado de trabalho de 20 até 40 anos. Obviamente tem mais, claro, mas depois dessa questão do aumento de doenças, foi aumentando e agravando o nível emocional das pessoas. Então elas procuraram, sim, dentro dessa faixa de 20 até 40 anos. Os seguros mais procurados pela população são os de automóveis, segmento que já arrecadou 2,3 bilhões de reais. Mais de 1% a mais que no ano anterior. Em segundo lugar, aparece o seguro de vida, que cresceu quase 9,5%, arrecadando 1,2 bilhão de reais. Fatores como a sensação de insegurança e o surgimento de novas doenças têm impulsionado as contratações. A medida que o cliente fala, pode fazer, pode fechar, a gente vai elaborar a proposta, o cliente vai assinar a proposta e é imediato. Tem a questão da carência, que é para doenças graves de seis meses, mas tem cobertura igual morte ou invalidez por acidente, que não tem carência. Outras duas modalidades que também se destacaram são as de seguro residencial e de viagens, que juntas somaram neste ano mais de 200 milhões de reais. Em Minas Gerais, o pagamento de indenizações teve um aumento de 24%, chegando ao valor de 4,7 bilhões de reais, superando o montante em arrecadações. Daniela trabalha em uma empresa que oferece aos funcionários o seguro de vida há cerca de 10 anos. Ao todo, no estado, cerca de 500 profissionais são beneficiados com o seguro da empresa. Além disso, a frota de veículos, que só em Valadares conta com 20 carros e caminhões, também é assegurada. Esse seguro hoje é essencial para os nossos colaboradores e suas famílias, porque ele, além de nos auxiliar em caso de falecimento ou incapacidade, também é segurança financeira. E ele vai além disso aí. Hoje, ele é um dos benefícios que a empresa nos oferece. A Supervisora de Recursos Humanos conta que, além de garantir mais tranquilidade aos colaboradores, os seguros oferecidos pela empresa garantem um diferencial na disputa por mão de obra no mercado de trabalho. Eu acho importante o benefício não abriria mão, que é uma segurança que traz para mim e para a minha família. Mas, afinal de contas, como funciona um seguro e como é o processo de contratação de um? Maíra nos explica com exemplos como tudo isso funciona. Os seguros de veículo e de vida, eles têm aumentado por quê? O seguro de veículo aumentou devido ao fator, principalmente, governador Valadares, o aumento do número de roubo, furto, né, na região. Tanto o seguro de veículo, tanto o empresarial aumentou em relação a esse declínio aí de roubo e furto. Já o seguro de vida, depois da pandemia, né, veio essa procura porque as pessoas entenderam que é um seguro em vida. Nada mais é do que uma proteção financeira, né? Então, as pessoas avistaram que esse tipo de seguro é um seguro que não é mais aquela coisa assim, ah, eu vou deixar um seguro para outra pessoa usufruir. Não, ele é um seguro de vida em vida, uma proteção financeira, caso ocorra doenças graves, acidentes pessoais, a pessoa ficar afastada do mercado de trabalho, né, ela tem a cobertura também desse tipo de seguro.